ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Um mês depois da chacina que marcou Manaus, polícia diz que apenas um caso foi solucionado e 12 suspeitos identificados. A adolescente de 15 anos denuncia esquema de roubo de carros e é morta três dias depois. A manifestação contra a presidente Dilma Rousseff leva quase 7 mil pessoas às ruas da capital. Continuam as buscas pelo bebê de quatro meses que teria sido jogado no Rio Negro pelo próprio pai. O suspeito de matar líder comunitária de Iranduba é preso em Manacapuru. E ainda começa a operação vazante nos municípios afetados pela cheia dos rios no estado. O Jornal em Tempo dessa segunda-feira já está no ar. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Faz um mês que Manaus viveu o fim de semana mais violento dos últimos anos. Até agora, apenas o caso do sargento Camacho foi solucionado. E olha, do dia 17 de julho pra cá, quase 100 pessoas foram mortas. Hoje pela manhã, uma das vítimas foi encontrada no Tarumã. A área é conhecida por ser usada para rituais de magia negra. Por volta das oito horas da manhã, o corpo foi encontrado enrolado em uma cortina e com sinais de violência. O homem, ainda não identificado, teria sido estrangulado. Esse foi um dos casos registrados no fim de semana. Ao todo, 11 pessoas foram assassinadas aqui na capital de sexta-feira à noite até hoje. A maioria das vítimas foi morta a tiros. Ontem à tarde, Júlio César foi morto com dois tiros no Puracoequara. O crime teria tido motivação passional. Nesta madrugada, uma mulher não identificada foi alvejada cinco vezes no São José, Zona Leste. Hoje, faz um mês que Manaus viveu um dos fins de semana mais violentos da história. Do dia 17 de julho pra cá, quase 100 pessoas foram assassinadas na capital. Uma média de três mortes por dia. Alguns suspeitos já foram identificados. Pelo menos um terço desses casos, na ordem de 12 a 15 ocorrências, nós já temos autores identificados, temos autores qualificados, precisamos em alguns fortalecer a suspeição. Alguns pedidos de prisão, inclusive, já estão sendo providenciados, encaminhados ao fórum. Os outros casos ainda são investigados. Pois é, uma adolescente também foi morta no fim de semana. A Judiene Catarina Cordeiro da Costa, de 15 anos, teria denunciado à polícia o esquema de roubo de carros. E foi morta três dias depois. Foi nessa área, no Santo Etelvina, na rua conhecida como Bacaba, a adolescente teria sido assassinada nesta esquina. Segundo a polícia, era por volta de 5 horas da manhã, quando a adolescente caminhava por esta rua. Dois homens em uma motocicleta pararam e dispararam contra ela. A motivação do crime ainda é investigada. Ela teria denunciado um esquema de roubo de carros à polícia. Ela chegou a ser encaminhada a uma das nossas unidades policiais, e a partir desse dia, inclusive, já ficou jurado de morte. Por conta dessa situação, nós temos bastante informações que, inclusive, já denotam a autoria do fato. Falta achar esses responsáveis. Moradores da área estão assustados. Falta segurança e iluminação pública por aqui. À noite, quase ninguém sai à rua. E a polícia conseguiu prender o frentista que matou um homem de 55 anos em maio com uma barra de ferro. O Williams dos Santos Barreto, de 23 anos, conhecido como Dendê, foi preso depois da divulgação desse vídeo. Ele aparece matando um senhor de 55 anos com uma barra de ferro. Foi em maio deste ano. Várias pessoas procuraram a polícia para reconhecê-lo. Além desse crime, ele também vai responder por outro homicídio cometido em 2012, no mutirão Zona Leste. E a manifestação contra a presidente Dilma Rousseff reuniu quase 7 mil pessoas aqui em Manaus, segundo a PM. O protesto começou na Praça do Congresso e terminou na Avenida de Jauma Batista. Pelo menos 20 movimentos se uniram no ato público. Quem decidiu ir para as ruas foi preparado. Passa a sul, passa a sol, eu estou aqui. Não tem coberta. Em poucas palavras, demonstrou a indignação contra o governo federal. O custo de vida está muito caro, né? Não tem mais nada barato. Antes, antigamente, eu comprava muita coisa, agora não dá para mais nada, meu dinheiro. Ele é muito pouco. Esta foi a terceira manifestação contra a presidente Dilma. Mais uma vez, as frases de ordens tomaram as ruas de Manaus em faixas e bandeiras. E quem não garantiu ir na pernada, em quase 3 quilômetros de caminhada, também foi preparado. Eu não vou deixar de protestar, até porque todo poder emana do povo. Eu, como faço parte do povo, eu vim da minha contribuição. Dessa vez, eu desisto de emprego. De bike. É, e não foi só ele, não. Teve gente que foi de patins, motos e a criançada foi parar no ombro dos mais velhos. Durante o trajeto, o trânsito precisou ser desviado. E do alto, o centro de comando e controle da PM acompanhou. Sem alterações, a manifestação seguiu pacífica. Ela está cumprindo a sua missão. Depois de quase duas horas de caminhada, o movimento Fora Dilma se reuniu aqui na avenida de Jaume Batista. Segundo a organização do evento, pelo menos 25 mil pessoas estiveram no ato público. Mas segundo a polícia, foram aproximadamente 7 mil pessoas. Daqui a pouco, o motoqueiro morre depois de ser atingido por um ônibus na zona leste da capital. E ainda continuam as buscas por bebê de quatro meses que teria sido jogado no Rio Negro pelo pai. Nós voltamos já. Legenda Adriana Zanotto